Ayrton Senna Hoje trazemos as citações dele, nosso Ayrton Senna. Símbolo de determinação, garra, coragem e liderança, Senna superou diversos recordes e números na Fórmula 1. Por causa de sua genialidade a cada corrida. Ayrton Senna enchia de orgulho todo o Brasil, sempre que levantava a bandeira brasileira pela TV, a cada vitória sua. Ele fazia com que as pessoas levantassem de suas camas domingo cedo, não apenas para assistirem suas corridas, mas para assistirem a um show. Um espetáculo de entrega, determinação, genialidade, perseverança, onde para ele, pilotar um Fórmula 1 parecia ser a coisa mais normal e fácil do mundo. O resultado de tudo isso foram 161 GPs disputados. 41 vitórias. 2.982 voltas na liderança. E três vezes campeão mundial, ele era um piloto muito determinado, imbatível. Qualquer pessoa que gostasse de Fórmula 1, admirava Ayrton. Se dentro das pistas ele era o melhor piloto, fora dela Senna demonstrou ser um ser humano extraordinário, um patriota, amava este Brasil. Ele nos deixou como exemplo que reclamar da vida e dos tropeços, não nos leva a lugar nenhum. Segundo Senna, o que motiva o ser humano a ser um vencedor, é ter propósito claro de vida. É fazer mais em menos tempo. É fazer com excelência. Com profissionalismo. Com ética. Com vontade. Com coragem. Com lealdade e com muita firmeza. Ayrton Senna, como todos nós, teve derrotas em sua vida, mas soube como ninguém, tirar uma grande lição de cada uma delas. Uma das grandes características do nosso Ayrton foi desenvolver uma espiritualidade forte para manter-se firme e sereno diante das adversidades da vida. Vamos matar essa saudade juntos e rever aqui algumas de suas maiores citações. O fato de ser brasileiro só me enche de orgulho. Vencer é o que importa, o resto é consequência. Quero ser respeitado pelo que faço. É um prazer enorme ver subir a bandeira do Brasil quando você está no pódio. É uma sensação incrível. Uma maneira de preservar sua própria imagem é não deixar que o mundo invada sua casa. Foi um modo que encontrei de preservar ao máximo meus valores. Deus é grande, Deus é forte. Quando Ele quer, não tem quem não queira. O que tiver que ser, será. Eu tenho amor pelo que faço. Acho que o amor pelas corridas é a maior motivação que qualquer piloto tem para correr. Não se pode lutar contra isso. É impossível. Forte é quem, depois de tanto perder, reergue-se e segue lutando. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Não sei dirigir de outra maneira que não seja arriscada. Quando tiver de ultrapassar, vou ultrapassar mesmo. Cada piloto tem o seu limite. O meu é um pouco acima dos outros. Eu penso muito sobre tudo. Não posso evitar. Vou de uma ideia para outra. E todos esses planos viram um sonho que vejo crescer, progredir, vejo pessoas felizes através deles. Principalmente crianças. Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. O importante é ganhar. Tudo e sempre. Essa história de que o importante é competir não passa de pura demagogia. Deus é o dono de tudo. Devo a Ele a oportunidade que tive de chegar onde cheguei. Muitas pessoas têm essa capacidade, mas não têm a oportunidade. Ele a deu pra mim, não sei porquê. Só sei que não posso desperdiçá-la. Não importa o que você seja, quem você seja, ou que deseja na vida, a ousadia em ser diferente reflete na sua personalidade, no seu caráter, naquilo que você é. E é assim que as pessoas lembrarão de você um dia. A verdade é que todo mundo vai te machucar. Você só tem que escolher por quem vale a pena sofrer. Um dia a tristeza vai embora. Aprendemos a sorrir novamente. Fazemos novas amizades. E vemos que todo aquele sofrimento do passado não valeu tanto a pena. Pois se a vida fez as coisas andarem dessa forma, foi porque não era pra ser. Pois se era pra ser o que pensávamos que era, não teríamos tomado rumos diferentes. Teríamos continuado caminhando na mesma direção. O medo me fascina O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo. Outras, acho que estou entre elas, aprendem a conviver com ele e o encaram não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação. Vocês nunca conseguirão saber como um piloto se sente quando vence uma prova. O capacete oculta sentimentos incompreensíveis. Se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que devemos começar. Devemos respeitar e educar nossas crianças para que o futuro das nações e do planeta seja digno. Eu não tenho ídolos. Tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. O fato de eu acreditar, o fato de eu ter fé em Deus não quer dizer que eu seja imortal. Não quer dizer que eu seja imune. Eu tenho tanto medo de me machucar quanto qualquer pessoa. A Fórmula 1 é um tempo perdido se não for para vencer. Somos insignificantes. Por mais que você programe sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. Quando acho que cheguei ao ponto máximo, descubro que é possível superá-lo. Na vida não importa o que você esteja fazendo, faça sempre o seu melhor. Na diversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. E aí? As citações do nosso querido Senna te inspiraram? Deixe aqui embaixo nos comentários qual a citação que mais fez sentido pra você. Aproveite, clique em gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para maiores novidades. Ajude-nos a criar mais conteúdos como este. Qual outra personalidade você gostaria de ver por aqui? Obrigado pela sua atenção e um grande abraço!